Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu vou fazer aqui uma sopinha pra mim e eu vou resolver gravar pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa sopinha. Vai ser com um pouquinho de frango, tá gente? Mas não necessariamente vai ser uma canja. Eu visei mais em colocar algumas, alguns legumes. Então tem aqui cebola, tem aqui tomate, tem aqui cheiro verde, tem aqui um caldinho daquele de frango, né? De galinha, tem aqui alho picadinho, aqui é cenoura, aí tem o frango picadinho que tá temperado só com sal, aqui tem abóbora, aqui tem chuchu, aqui tem vagem e aqui tem batata. Tudo picadinho, tá gente? E aqui tem a massa de macarrão, que é a que eu vou usar, né? Eu vou usar esse aqui, que é o macarrão fininho, é o número 10, tá gente? Então agora eu vou preparar e vou mostrar pra vocês. Espero que fique bom, espero que fique gostosinho e se vocês quiserem copiar essa receita, fazer aí na casa de vocês, me marca lá no Instagram, tá bom? Então vamos lá fazer. Bom pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar aqui uma panela, ligar o fogo, né? Uma panela. Aí eu vou colocar, deixar ela esquentar um pouquinho, eu vou colocar um pouco de azeite, tá? Um fio de azeite aqui no fundo da panela, acho que eu coloquei até demais, mas não tem problema. Aí agora o que vai entrar aqui? Eu vou colocar a cebola e o alho pra poder dourar. Olha gente, vou colocar aqui a cebola e o alho, tá? Que já está aqui. Agora eu vou colocar o tomate, mas eu já vou colocar o tomate também, tá? Pra poder ir. bom agora entrou o tomate entrou também aquele caldo de galinha que eu falei para vocês essa bama refogada bem legal olha já está agora eu vou colocar o frango aqui olha gente vou colocar aqui o frango vou dar uma refogada aqui no frango também bom amores agora que já dei uma refogadinha aqui no frango eu vou colocar o cheiro verde tá e vou colocar todos os legumes que estão cortadinhos para poder também dar uma refogada neles que é muito importante Gente, eu baixei aqui o fogo pra poder não queimar e eu vou deixar refogar por 3 minutos. Depois eu vou cobrir com água, tá? Até cozinhar todos os legumes, né? Cozinhar em termos, não vou deixar ficar bem molinho. Quando tiver um certo ponto, eu vou colocar aqui o macarrão e aí sim eu vou deixar cozinhar o macarrão e depois eu vou apagar o fogo. Então, gente, já está meio caminho andado aqui a minha sopa, né? Vamos chamar assim de sopa. E é isso, meus amores. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar quando for colocar a água, tá bom? Bom, pessoal, agora chegou a hora de colocar aqui a água, né? Tem que cobrir tudo. Ó, já cobriu. Agora eu vou deixar cozinhar um pouco. Não sei a quantidade, tá, gente, que eu coloquei. Foi mais no olhômetro mesmo. Agora eu vou deixar aqui ferver, cozinhar, né? E daqui a pouquinho eu tô de volta pra colocar o macarrão e eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu cortei aqui essa quantidade de macarrão e a minha parte aqui já está assim, ó. Já está aproximadamente uns 30 minutos, eu acho. E eu já provei aqui, já está tudo praticamente quase no ponto. Então, como o macarrão vai demorar aproximadamente 5 minutos, 6 minutos, não sei quanto tempo que eu vou deixar aqui o macarrão. Então, eu já vou colocar, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de água, tá, gente? Já provei aqui e eu vou colocar um pouquinho mais de água, mas eu já tô colocando aqui o macarrão pra cozinhar, tá? E vou colocar agora um pouquinho mais de água. Tô fazendo isso tudo sozinha hoje, que o Mário vem falar com o meu filho, os dois. Acho que tá fazendo o bebê agora. Então, eu vou colocar só um pouquinho mais de água e já volto pra mostrar pra vocês. Olha, gente, eu coloquei, deixei cobrir por inteiro, tá vendo? Agora eu vou só deixar o macarrão cozinhar e vai ficar pronta a minha sopa. Eu vou provar aqui, ver se tá bom no tempero, né? Se não tiver, eu vou acrescentar mais alguma coisa. De repente, até um pouquinho de sal, mas acredito que não precisa, porque eu coloquei aquele caldo de galinha. Então, é isso, gente. Daqui a pouco eu volto pra mostrar como que ficou a minha sopinha, tá bom? Beijo e até daqui a pouco. Bom, gente, olha a dica. Pegando o macarrão aqui e provando pra poder ver se já tá cozidinho, se já tá bom. Hum, tá no ponto, gente. Deixa eu pegar aqui a colher de silicone pra dar uma mexidinha e mostrar pra vocês. Olha, o macarrão já está no ponto. Já está perfeitinho. Agora eu vou desligar aqui, tá, pessoal? E vou botar ali na vasilha pra servir a minha sopa. Então, meus amores, agora já tá prontinha aqui a minha sopa. Já provei, tá uma delícia, um sabor maravilhoso com todos os ingredientes que eu coloquei. Tá aqui o pote grande pra servir e tá aqui o menorzinho, que é o que eu vou papar agora. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, nenhum dos próximos vídeos que estão vindo por aí, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado de verdade. Eu fiz de coração esse vídeo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Agora eu não vou perder tempo. Vou tomar a minha sopinha que está quentinha, muito quentinha. Vou colocar umas torradinhas também do lado. E, ó, show de bola, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!